É isso aí, nação rubro-negra, aquele forte abraço pra vocês que me acompanham aqui no canal Gustavo Henrique. Tando choque. Tô chegando aqui, vocês sabem como é que a gente para tudo pra falar de coisa importante, pra falar de situação decisiva. E hoje a pressão no Flamengo, na minha visão, chegou ao ápice com a carta endereçada aos conselheiros, dos conselheiros endereçados à presidência. Mais do que isso, o Flamengo tomou uma decisão sobre o Andréas Pereira. Nação invade. O vídeo tá pra lá de especial. Vem comigo, nação rubro-negra, chega com tudo. Mas antes, deixa eu dar um recadão pra vocês, dá um x-bet. O que eu tô falando é do maior e melhor aplicativo de apostas esportivas do Brasil e do mundo. Lá, você tem os melhores retornos garantidos pra você. Você, eu vou dar o papo reto. Você que clicar agora, aqui no comentário fixado com o cupom, clicar no link, pega o cupom GUSTAVO. Você, pela primeira vez no site, você ganha dobrado. Limitado a R$ 1.560. Botou R$ 10, leva R$ 20, botou R$ 50, leva R$ 100, botou R$ 200, leva R$ 400 e por aí vai. Então, vem comigo na 1x-bet que tá bombando, gente. Não é brincadeira, não. Quem tá lá, quem tá comigo, tá feliz da vida. Quem entende, quem estuda e quem gosta de fazer aquela fezinha. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Mesmo chegando aos 30 anos, o Flamengo tá pensando na renovação de contato do lateral direito Rodinei. Porque entende que o jogador pode receber propostas interessantes e vantajosas. E o Flamengo, renovando o contato com ele, automaticamente levaria a algum. O Flamengo, os dirigentes estão no mercado, sabem melhor do que a gente se é possível essa situação acontecer ou não. O que eu acho que enquanto não se contrata um lateral, realmente não dá pra se desfazer de outro, né? Porque o Isla saiu, o Flamengo tá no mercado, mas o Flamengo não tem a garantia de que vai conseguir uma grande contratação. Então nós temos que, de fato, aguardar pra ver a cena dos próximos capítulos e ver como é que o Flamengo vai agir na janela. Ver se o Flamengo vai ter como fazer essa contratação, que seria uma contratação importante. Rodinei, inclusive, que na minha visão, tá merecendo ganhar uma vaguinha de novo nesse time titular. Eu tô achando o Mateuzinho um pouco desfocado. Muita coisa fora de campo, pouca coisa dentro de campo. Tô achando que chegou o momento do Mateuzinho dar uma sentadinha no banco. Não foi pelo cruzamento do Rodinei que saiu o gol do Flamengo, não. São pelos excessos. O Mateuzinho é um garoto de ouro, mas é aquilo. Tem que ficar em cima, tem que ter gente ali sempre conversando com o garoto, destruindo, orientando. Porque senão complica. Senão a situação fica difícil. E eu vou dizer pra vocês, é um garoto de ouro. Isso eu não tenho a menor dúvida em estar afirmando isso pra vocês. Um garoto muito bom. Agora, gente, hoje aconteceu algo que há muito tempo eu não via no Flamengo. Um manifesto, endereçado à presidência, com assinaturas de várias pessoas influentes dentro do Flamengo. Que eu vou ser sincero pra vocês, eu nem imaginava que isso pudesse acontecer um dia. Olha só. Assinaram a carta Márcio Braga, Eduardo Bandeira de Melo, Kleber Leite, Michel Assef, Sérgio Veiga Brito e os três candidatos da última eleição, Marco Aurélio Assef, Ricardo Enrichen e Walter Monteiro. A carta é longa e eles exigem interferência no comando do futebol por acreditarem que a vice-presidência de futebol e de esportes olímpicos é extremamente amadora. Pelo menos isso é o que eles acreditam e falaram na carta. Não sou eu que estou falando. Querem a contratação de um diretor de futebol de nível internacional, isso aí pra mim já passou a hora do Flamengo fazer essa contratação. E o fim do conselhinho de futebol, que, vamos falar a verdade, chegou ao fim, né? Ainda mais com a saída do BAP e do DECO, o Fábio já tinha saído. Conselhinho do futebol hoje tem o Diogo Lemos e o Marcos Braz. Então, assim, eu vou dizer pra vocês, uma carta assinada por pessoas importantes dentro do Flamengo que estão ali brigando, reclamando. Até o doutor Walter Oaquim assinou a carta, cara. Eu tomei um susto quando eu vi isso. Até o doutor Walter Oaquim, além de vários sócios off-rio. Então, assim, de todas essas cartas que eu vi, de todos esses manifestos que eu vi, com certeza foi o maior. Eles querem o apoio do conselho diretor à reforma eleitoral com direito assegurado a votar à distância por meio online e de forma presencial via urna eletrônica. A implantação de uma estrutura profissional de atendimento ao torcedor rubro-negro visitante ligado ao Departamento de Marques e Comunicação. Cobramos, sobretudo, o apoio do conselho diretor à imediata e ampla reforma estatutária do Flamengo conforme compromisso assumido de forma pública durante a campanha do presidente eleito. Isso sem contar todas as mudanças dentro do Departamento de Futebol. Eu continuo aqui com alguns nomes interessantes que assinaram a carta, como o Moisés Ackerman, o Joel Tepé, tem muita gente, Ricardo Lomba, que é um predileto, um grande amigo, que eu fiz no Flamengo, o Flávio Williman, Antônio Tabet, Luiz Felipe Teixeira, Wellington Silva, Rafael Staus, Daniel Orlean, Bruno Cotêxia, Ária Bechara, Marcelo Haddad, José Sabino, é muita gente. Isso sem contar os grupos políticos Flamengo Sem Fronteiras, 66 sócios, Frente Flamengo Maior com 80 e o Soflar com 100 sócios. Então, assim, vou dizer para vocês, o negócio não está maneiro, não. O negócio esquentou para o presidente Rodolfo Landim. A carta diz que hoje dentro do Flamengo o que existe é amadorismo. Que isso? Palavra forte, a palavra para a gestão do Flamengo. A verdade é que o Rodolfo Landim, né, gente, está ficando isolado. Isso aí é coisa altamente perceptível, não é nem difícil da gente ver. O Landim está altamente isolado, é um momento complicado da gestão do Rodolfo. Vamos aguardar para ver o que de fato vai acontecer. Bom, eu já falei para vocês, política no Flamengo, eu não gosto de me meter. Acho que não é a minha área falar por A, por B, por C. A minha área é tratar todo mundo bem. E outra, eu vou dizer, eu gosto muito das pessoas do Flamengo, sabia? Que frequentam o Flamengo. Eu gosto muito. O Eduardo Bandeira de Melo é um sujeito maravilhoso, um cara super bacana, super legal. Eu gosto do presidente Rodolfo Landim também. Eu gosto do Marco Aurélio Assef, que foi candidato. Eu estou falando alguns nomes que me vêm à cabeça. Cléber Leite tem pouco contato. Doutor Walter Oaquim, pô, me conhece há mais de 20 anos, entendeu? Então, assim, existem muitas pessoas legais dentro do Flamengo e que querem o bem do Flamengo. Pode existir um interesse político daqui, pode existir um interesse político dali. É normal, essas coisas são normais. Meu sonho era ver um Flamengo unido, mas é difícil da gente ver, mas eu acho que do jeito que ficou, pelo menos, tecnicamente, a gente tem muitos nomes grandes e importantes dentro do Flamengo. Então, vamos torcer para que tudo dê certo. Olha, a nação rubro-negra, ela está de parabéns. É bem verdade que eu também não pensava nada de forma diferente. Flamengo e Galo é no dia 13 de julho e até aqui 36 mil ingressos já foram vendidos. É realmente um número expressivo, um número significativo que eu vou dizer para vocês. Eu esperava, mas não achei que fosse tão rápido, galera, para chegar no pesado. E olha, sobre o Andréas Pereira, que eu tenho para falar para vocês, é o seguinte. O Flamengo tomou a decisão. O Flamengo está decidindo. Além dos 5 milhões de euros, lutar até o último momento das 19 horas do dia 30 de junho. O Flamengo vai com tudo para a contratação do Andréas Pereira, que vem numa subida de produção. Eu vejo muitos que criticavam o jogador hoje elogiando. Eu já critiquei bastante e entendo que o jogador vem melhorando seu rendimento consideravelmente. Então, assim, é um atleta que eu ainda acho que para pagar 70, 80 não dá. Mas eu acho que uma boa conversa com o Manchester, de repente, podia fazer uma negociação, uma composição de alguma coisa, para que eles aceitassem esse valor, para que ficasse um pouco mais fácil para a gente conseguir operacionalizar essa questão. Eu acho que valeria a pena. Eu acho que a gente pode fazer uma situação desse tipo. E vamos aguardar aí para ver a cena dos próximos capítulos. Nação Rubro Negra, o carinho por vocês é sempre aquele, né? Muito grande. A gente está sempre juntos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Carinho na rua. Gente, hoje foi um dia curioso. Hoje foi um dia de coincidência. Eu fui parado por oito entregadores do iFood. Oh, choque! Temos que fazer alguma coisa. Eu falei, vamos fazer. Estou cobrando. Estou em cima. Pô, curioso isso. Oito entregadores do iFood me pararam nas ruas do Rio. Hoje estive pela Tijuca. Agora estou em São Cristóvão. Estarei no centro. Por aqui. Maracanã, né? Que mora do lado. Então, assim, fico vendo esse carinho de vocês. É muito legal mesmo, né? Muito obrigado, viu, gente? Tamo junto. Valeu, nação!